Vamo nessa, vamo nessa aí Seqüenciazinha de final de ano Moleque 2R Vamo quebrar tudo 2R, 2R Caralho, me afaste com ele 2R se solta Esse é o DJ 2R DJ 2R Coisa gostosa Pá do seu dado Coisa gostosa Cê tomou minha xereca Me dançou de pirosa Seqüenciazinha de soma Toma na caixa da sua da rua Seqüenciazinha de soma Toma na sua da rua Bafi, bafi, bate o outro que vai começar Toma, 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 toma Leu desenho moleque doido Toma, toma, toma Leu raibu tu velha Toma, 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 toma Mas ela tá cheio de fogo Ela tá cheio de tensão Querendo se envolver com o Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Leu coverinho, tamo junto E o 2R, o 2R Taca nele e ela chama E o 2R, o 2R Taca nele e ela chama O que que tu fez? Foi uma combo feitiço do representor Sentando pra batido Tem mel na xereca Tu deu uma sentada Agora virou conselho Puta safadona Tu sabe o que faz Pede só Soca dão Seu frescura na cama Te ama o caralho Ela pede, me fode Falando mozinho Vai soca, vai soca Que é isso, que é isso Novinha Você senta gostoso demais Que é isso, que é isso Novinha Você senta gostoso demais Calope por cima da pica Jogando sereca Pra frente, pra trás Calope por cima da pica Jogando sereca Pra frente, pra trás Vem da cavangada Vem da cavangada Ô gorila, que eles piquem, velho Sem perda, postura Rapazete, já tá com Vem da cavangada 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 Vem botar na pincetinha Bota, bota aquela hora com você Vai começar, botar aí Bota aquela hora com você Vai começar, botar aí Alô, novinha que vem toda produzida Para o vale do Martim É cantão do fode, fode, fode Tudo no rabão dela Tudo no rabão dela Rapazadinha do Martim Eu deixando You go Version No reduction No causa O manual Nobu Jenner Apostou Nos relevant Vai-a-a-a-bo-o-o-ar Vai-a-a-bo-ar Vai-a-a-bo-ar Vai-a-a-ar Vai-a-a-bo-ar Seu salida Eu passei de Glock, ela sorri Foi no Martins, a filha da puta vi O surtado de pistola e fuzil O cascudo de pistola e fuzil MF de pistola e fuzil O sucesso de pistola e fuzil Eu passei de Glock, ela sorri É bafo na almoça, porque ele encontrou É fumar um do pó, porque ele encontrou Bafo no cerro, na picape Bafo no cerro, na picape Virem atafada, mas tenta fuzil A tropa do Martins, gostoso bebendo Um corte disfarçado de olhos, meu filho Puxa meu cabelo e não bota, bota lá dentro Bota lá dentro Não vai topar Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Vem pro Martins, se preocupante Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Pro Martins e anda pro banho Ela faz olifã, ela é gordinha do Catarina Puto velho, e final de semana Ela vem dar pro banho Mulher fica de 4, surta do que te conta Mulher fica de 4, 2R que te conta Mulher fica de 4, o GT que te conta Mulher fica de 4, o RD que te conta Ela vem, ela vem, ela vem Pro Martins e anda pro banho Ela vem, ela vem, ela vem Pro Martins e anda pro banho Tá na picape, no espirito Fiz, fiz, 2R que te machuca O GD vem te machuca Te machuca, bota e fica com o cão No palco do UGB vale licença Vamos juntos, vai Vão quebra tudo, vão quebra tudo Eu te sumei pra mim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ah, vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Não vai topar Precisa fazer a rádio Toda dor no chão só tem menino em seu rádio E a foda e foda e se massagem O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Toda dor no chão só tem menino em seu rádio Toda dor no chão só tem menino em seu rádio DJ 2R, DJ 2R Se eu te pedir você vai até o corradeiro Não é que eu cheguei no capítulo DJ 2R, DJ 2R Bota tudo pra mexer aqui Mas daqui tem fecha preta e me chama de fecha Vão quebra tudo, vão quebra tudo Vão passar diante da OTA Olha a LC, vai ler o GB Vamo nessa Ela deu pra tropa da OTA Tu não sabe quem é o pai Toma não precisa brigar vai O PX que tá te tacando Ticumbala tá te tacando LZ que tá te tacando Aquela putaria pra ela ficar louca Daquele jeito que a puta merda Ela toma porradeiro de leve Toma porradeiro de leve LN tá te tacando O chefinho que tá te tacando O TK que tá te tacando O AKG que tá te tacando O Jogadesco tá te tacando Badiota ela vai se drogando Vai pra bonecos de fortino Tem que ter disposição Tem que a tropa do portão Tá pegando com pressão O BV machuca ela Cheio de ódio de alemão O DK que tá te tacando O chefe machuca ela HG machuca ela Cinco balas machuca ela LZ machuca ela LN machuca ela Tá fatal machuca ela Trapa até machuca ela O BV machuca ela Cheio de ódio de alemão Pior casa da piraia E bala dos alemão Pior casa da piraia O quebra-tú Ela quer foder com atrapado papai Tchá 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 tch Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Só jogando, balançando, só jogando, balançando Só jogando, balançando, só jogando, balançando Devenciazinha de final de ano, bebê velho Jovem xota lá pra rota, jovem xota pra rota Jovem xota lá pra rota e joga o gula com a Brasília Tu bicho, você se joga pra cima da tropa e dizem que tu gostas A cima da tropa e dizem que tu gostas Que vende de fuzipe Que vende com a minha vida, que vende com a minha vida Ela tá beada, cheia de neurônio, para carros Sou cachorro, sou tu, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, vou esquecer você Tchau, voltei feliz, perigoso de novo Já tem um dia que eu ando, me desculpa E é minha cara, é só procurar no cu Eu tô correndo de segunda Eu tô correndo de segunda Fode fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode Fode, fode Fode empotar, pode, puta E sweet необходias Deixa eu te soltar Tem um dia que eu vou gravar Taxi status Taxi status Taxi status Taxi status Taxi Taxi status Taxi status Taxi status A tropa do martins Meliza, tamo junto bebe De quatro, de quatro De quatro, de quatro Me saca, me saca, me saca Me saca, me saca E aí Skoda doca na bucetinha будем Veio de quatro, pronto história Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto Soca nele, soca nele, joga só na cara Soca nele, soca nele, joga só na cara Fadi, 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 sociedade, fadi, 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 fadi Eu tropi no barril doدمidade Não quebra tudo 2-2-R tá trocando e tá lançando a putaria Ela sua xereca quando lança a origem O Pai do Martins, a noite é só o dia 2-0, vamos juntos ver Puta, 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 putaria 2-R, eu quero putaria, cansei do 150, vou foder no 150 2-R, eu quero putaria, cansei do 150, vou foder no 150 Pode, putado, pode, putado, pode塗 angetinho Hoje ela dá pro gerente de vapor, e se marcar ela dá pra ter uma batalha Porradeira, 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 porradeira O baile do Martins já ficou capé, capete, ela viu o DJ 2x100, ficou capé, capete Eu não sei o que a chogueirinha gostou, mas como me viu, meu cordão, minha moto, minha grota, meu fuzil Vem mar, vem mar e fuço, vem mar, vem mar e fuço, vem mar e mar e fuço, vou te levar pra suíte Tô rodando pra bandida, tô rodando pra bandida, pode na buceta, moleque cross tamo junto Hoje me mandou as varelas, já enchei a pretezão, já querendo petaria, com a tua batalha Porrade, 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 porrade Fofo é uma tímida onde ela sempre fica Piranha aventureira, só que a mão quebra tudo Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu de como armado, gemi em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu de como armado, gemi em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu de como armado, gemi em alto pro seu soldado Então vota, vota 7H Farm 9H Farm 7H Farm stations 8H Farm 8H Farm Elon Musk Então fala pra mim o que que quer fazer Vamo ouvir com o meu fulgê Deixa minha cozinha e seu pau puro Quero foder nesse fulgê Ai, vai tá machucando Ai, vai tá machucando Ai, vai tá machucando Os R maçuca, ela se diante, eu te alemou Os R maçuca, ela se diante, eu te alemou Mas faz essa minha boceta Mas faz essa minha boceta Mas faz essa minha boceta Tapo a tutifruti, tamo junto É a minha boceta, vai É a minha boceta, vai É a minha boceta, vai Tô Kat 這ta a mea boceta Tô Kat novo Tô Kat הצ Tô Kat Tôicky Tô Kat Tô Kat Tô Kat É sete cê tá SPUMINENDO ánhoney 2B2R que é soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Se solta bebê se solta vai O seu movimento fica na posição Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca minha bucetinha Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Taman que bucetinha Taman que bucetinha Taman que bucetinha Toma, 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 você quer dizer que ia ficar Eu vou socar a essa novinha botar ela cá Eu vou socar a essa novinha, vou socar a essa novinha De quando você coloca com um gulho, do pedido sentado o caralho Porrateiro, não tem tchera, meu moleque é Rafael da Curuja Meu moleque é Rieiro, não tem tchera, meu Mielo, velho branco Vai borrar tudo, 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 vai borrar É prazer sepediu, é prazer sepediu, é prazer sepediu Eu vem estrazinha pushing a marapinha de quatro corp profitas Eu graças o que você queria é sufcarem Eu vai e trazem a marapinha de quatro corpоронas Eu faz rosinha sentaram me tiro que você ia queria É absorcarem Música 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 Música